Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa vídeo-aula é sobre polinômios completos e incompletos. Vamos ver de forma rápida o que significa aqui polinômios completos. Os polinômios completos, vamos olhar aqui esse polinômio R, ele está em função de x. Então, o polinômio vai ser completo no expoente dele. Qual é o expoente do x? O expoente do x é 3. Então, ele tem que ter um x³, um x², x³, x² e x¹. Então, 3, 2, 1 e o termo independente. O que é o termo independente? É um termo que não tem letra. Então, ele tem o 3, o 2 e o 1. Então, ele é um polinômio completo. Vamos ver outro exemplo? Esse aqui é o polinômio S, que ele está em função de y. Vamos ver aqui. Não está na ordem, mas a gente pode perceber que o maior expoente aqui é o 4. O expoente 4, mas nós temos aqui o expoente 3, o expoente 2 e o expoente 1, que é aqui. Está vendo? E o termo independente, que é menos 5. Ok, pessoal? Então, ele é um polinômio completo. 4, 3, 2, 1 e o termo independente, que não tem letra. Ok, pessoal? Estão entendendo a lógica? E agora, o polinômio T. O polinômio T está em função de x e y. Olha que interessante aqui. Em relação ao y, ele é completo. Por quê? Vamos ver. O y está aqui. O y está elevado a 5. Está vendo? Aqui, o y está elevado a 4. Aqui, o y está elevado a 3. O y é elevado a 2. O y aqui está elevado a 1, que é 1 aqui. E eu tenho o termo independente. Então, em relação ao y, ele é completo. Mas, em relação ao x, ele não é. O x está elevado a 5. Aqui, o x está elevado a 1. O x aqui está elevado a 3. O x está elevado a 2. Então, não tem o x elevado a 4. Só tem o x elevado a 2, o x elevado a 3, o x elevado a 1, o x elevado a 5. Não tem o x elevado a 4. Então, ele não é completo em relação ao y. Ok, pessoal? Agora, vamos ver os polinômios incompletos. Os polinômios incompletos, as letras não estão elevadas aos expoentes em ordem decrescente. Exemplo, aqui é 3x ao cubo, ao cubo, ao quadrado, mas não tem o x elevado a 1. Tem o termo independente, mas não tem x elevado a 1. Então, ele é incompleto. O polinômio i está em função de y. y elevado a 5, y elevado a 4, y elevado a 3, y elevado a 2, y elevado a 1, mas não tem o termo independente. Então, ele é o quê? Ele é incompleto. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.